Se inscreva no canal renecrodilo e entre em nosso discord Tem algum ranking mundial de comidas, tipo, não, é, como que eu posso explicar? Cada país, comidas de cada país, tem algum ranking? Brasil é top quanto? Feijoada Tu é burro, moleque Não, ele vai reviver Que isso, é o cara Que criminoso Meu Deus Que cara criminoso A gente, atacante, você fica de costa para a bola, né? De costa para o zagueiro, sempre esperando bola Toma muita porrada, você toma porrada nas costas, toma porrada, velho Por trás Pegar esse plating aqui Eu vou começar já a me adiantar para essa próxima wave que está chegando aqui Vou pingar aqui a quinta, level 6 Eu vou botar agora essa ward aqui, que está acabando a minha ward aqui Com essa daí eu vou poder pegar o tracking dela, se ela sair da lane para algum lugar Vou ficar invisível, porque ela vai apertar o W me procurando para dar recall aqui agora Aí ela não vai me ver e provavelmente vai vazar Beleza Perdeu a wave inteira nessa brincadeira, isso é bom? Caramba Se sabe o que eu estava pensando O que? Diga Ué, como é que eu vou saber? Ah, como é que eu vou saber? Que mensagem é essa, cara? Ah, como é? Eu sou vidente, cara? Como é que eu vou saber? Não, não sei, não sei Mano, que p*** foi essa que apareceu ali, velho? Ah, como é que eu vou saber? Oh, eu sou vidente, tipo uma lua? P*** Eita Eu participei do duo do amor, sabe como terminou? Sabe? Foi assim Meu Deus, eu tô jogando mal Eu tenho esse viego, mano Caralho, que legal, véi Gostei do que eu fiz Valeu Eu que agradeço É nóis, é nóis É foda Que a Gillette roscou bem na minha bunda Bem na hora E aí, galera Beleza, galera Ó, irmão Chega devagar Avisa que você tá vendo, tá ligado Não entra com tudo na sprint Cara, já Aparonto A gente tanca isso daqui para o kart Vale a pena Nossa Reportado Nossa senhora Você está reportado, dog Não conseguiu ter um jip assim Joga esse louco Joga esse louco Calma, calma, calma Morri aqui É É o low, low 70 Perderam o jogo Fals com a 9 purinho Perderam? Tomou jenking, mano Caramba, o jogo tá acabando lá por cima Inferta tab Que? As aparências invisíveis O que? Cara, o Brens tá jogando muito liso, mano. Caraca, que isso? Como é que não é a Kali? Eu tenho um flash também, mano. Ah, meu Deus, meus Brens. Baixa na paredes, baixa na paredes, cara. Relaxa, relaxa, relaxa. Meu viado, o que você tá fazendo, viado? Vai vir na paredes, seu animal. Ô, Jesus Cristo. Não deve vir igual aqui não, Febs? Olha aí, tem flash. Flash dela, tá? Deu merda, vambora. O Brens sentou fulso, mano. O que eu chego, pode dar dano nele. Caralte aqui, tu. Tá de voo a wave do bot. Olha o que vai acontecer agora, a gente vai... Ai, o que aconteceu sem querer, mano? Vai cair dentro agora. O que que é isso? O que que aconteceu, mano? Ah, cavalo. O que que isso acontece todo jogo meu, véi? Acontece todo jogo meu. Cara. Olha o boneco dele lá no combo. Olha lá, vai assentar o maluco. Cara, e eu ainda comentei. E se for Blitz e Dix script? E alguém riu, e alguém riu. Vamos jogar. Nossa, ai o cara abusou do teu champion, tá? Nossa, o cara te fez de gato sapado. Hahahaha. 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 Cara, olha esse elo que coisa fácil, véi. Eu consigo até o planeta congelar. Hahahaha. Hahahaha. Eu se eu não fosse streamer. Hahahaha. 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 Hã? Oi? Sabe muito. Sabe jogar logo. É você, é você. It's you, it's you brother. Never lose, you never lose. Nossa, perdeu, tu é ruim demais. Hã? 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 B? Hã? Fala dela O que é que eu tenho? Eu só tenho uma olhada Eu sou o Luka Tô treinando né Vou poder falar aqui Com os manos Eu sou o Luka Eu sou o Luka Eu sou o Luka Ah 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 Tava trocando ideia com ele e ele explicou aqui, ele faz live há 10 anos e tal. Insano. Muito ruim isso. Isso aqui é sacanagem. Olha o p*** do alho que ele botou no arroz, cara. Ué, mas eu faço com o alho assim e é tudo bom. Você tem que cortar, cara. Tem que cortar, cara. Tem 8 milhões. Olha isso aqui, cara. O tamanho do alho que ele botou. O que que tem? Tá afetando o rosto? Pelo menos eu acorde, tá de boa. Poxa, Nicolas, eu sei que você tem uma mente brilhante, mas não dá pra ver sua cara, mano. Como assim não dá pra ver minha cara? Hã? Fala pra mim. Paz do senhor. O IA é o Jacob e você é o Edward. Papo reto. Nossa! Ai, não sei se eu tô cego por causa do sol. Bangaram no like? Calma aí, pô. Cara, não tem o que fazer. Eu não vou jogar assim, ó. Torto. Olha como eu tenho que jogar. Cara, não dá pra des... Olha como tá curtindo, ó. Tendo que desenrolar o bagulho. Filho de piracite. O filho de piracite. O áudio sem querer tanto, você não viu nada, mano. Manda um salve aí pra monkeys, o picas de santos, o leo de itain, o tigas de piracite, o derras da farmácia, o yuka de guararema e o eight do Paraná. Ô, seu filho da puta, virou a live do salve do ursus kit? Vou pegar o leitinho e ficar tocando na minha cara e mandando um salve. O salve aí da mãe que tá com dengue? Pô, mano. Você não acha que é uma parada que agrega pouco pra não falar que prejudica? Você xingar o... O que você tá falando, filho da puta? Top 13? Top 11? Tá louco? Como que ele conseguiu através dessa parede? Que p*** é essa? E essa era de segurança aqui, público? Toda hora, cara. Vai cair, mano. Vai cair um bagulho aqui na sua casa, filho. E eu vou tá mestre. 14 horas e 40 minutos de live. Esmenado, 3,20 pontos. Se a gente ganhar mais três jogos, eu pego diamante. Se a gente pegar diamante, são mais dez jogos pro mestre. Ou seja, apenas dez e seis jogos. Eu vou voltar a jogar, inclusive, porque eu tava bem paradinha. Imagino. A faculdade é puxado. Ainda mais você que tá no final, você já... O meu, graças a Deus, eu estou bem longe. Pretendo ficar mais uns cinco anos aí. Então, é só um pouquinho... Um pouquinho complicado minha situação. Vai demorar uns cinco, seis. Pô, o cara mandou ele perna longa, é você. É, eu também demorei um pouquinho a minha faculdade. Pera aí. No meu caso, no meu período, já reprovei em três matérias, hein. Pra começar bem a faculdade. Ah, mas...